Vocês com certeza sabem o que é dor na juntas, né gente? A gente que tem dor já sabe. Mas você sabia que a dor na juntas é relacionada à artralgia? Isso mesmo. Então, assiste o vídeo até o final para você saber mais a respeito dessa dor na junta aí, chamada de artralgia. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata e como vocês estão, gente? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Se inscreve no canal, deixa o seu like e não se esqueça de comentar, compartilhar e também seguir as redes sociais do Artrite. O Facebook, o grupo do WhatsApp, Instagram. Gente, está tudo aqui embaixo. É só clicar aqui embaixo que você entra nas redes sociais do Artrite, tá bom, gente? Gente, a artralgia, gente, são dores em uma ou mais articulações. Costuma-se falar aí que é quando chama-se monoartralgia, que é quando uma única articulação é afetada e uma poliartralgia, quando são comprometidas várias articulações. Muitos médicos usam esse termo para referir-se a qualquer tipo de dor nas articulações, mas outras organizações fazem uma distinção entre artrite e artralgia e define-se artrite como inflamação das articulações. Porém, artrite pode causar dor nas articulações, né? E como as demais artralgias. Então, assim, alguns médicos afirmam que se uma pessoa tem artralgia, que é dor nas articulações, não necessariamente tem artrite. É, embora o contrário não seja verdadeiro, né? E se tem artrite e inflamação das articulações, pode ter artralgia. Gente, assim, entendida, as artrites são uma doença e as artralgias apenas um sintoma. Vocês entenderam? Então, quer dizer o quê? Que a artralgia, gente, é uma dor nas articulações. Já a artrite, ela é uma inflamação das articulações, tá? E é isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Mas, o que são essa causa das artralgias aí? Há diversas razões para quais as articulações podem se tornar tão dolorosas, tá, gente? Entre elas se contam-se traumas, óbvio, ferimentos, inflamações, infecções, transtornos imunes, reações alérgicas e doenças degenerativas. As causas traumáticas mais comuns são fraturas ósseas, luxações e uso excessivo da articulações, hertoses, distensões e ruptura do tendão muscular. Entre as inflamações estão aí a gota, a osteoartrite, a artrite hematóide e a artrite infecciosa. Em pessoas idosas, são muito comuns as causas degenerativas com perda da conchim da cartilagem, que reveste a extremidade dos ossos nas articulações. Então, para permitir que os movimentos sejam suaves e não dolorosas, tá? A predominância dessa osteodistrofia, como a causa de dores articulares, aumenta com o desgaste promovido pela idade ou devido à doença. É comum que a enfermidade sistêmica apresente a artralgia como sintoma. Então, ela é de origem autoimune, por exemplo. Ocorre na artrite hematóide, na esclerodemia, na síndrome de Jogra, no lúpus iritamatoso sistêmico e doença do tecido conjuntivo. Outras causas da artralgia podem ser as bursites, os efeitos colaterais ou reações alérgicas a medicamento, a osteemilite, o lúpus iritamatoso sistêmico, as tendinites e os tumores ósseos. Fatores como idade avançada, obesidade e atividades que colocam aquela pressão repetitiva sobre a articulação e a lesão articular anterior aumenta, gente, o risco de desenvolver a tal da artralgia. Bom, vamos falar sobre os principais sinais e sintomas dela, tá? As dores articulares, novidade, né, gente? Dores articulares que podem ser agudas ou crônicas e podem variar muito de intensidade, de leve a grave. Muitas delas se fazem acompanhadas da rigidez e inchaço nas articulações, mas pode vir sem eles também, viu? Elas podem ser agudas, maçantes, empontadas, queimação ou latejantes e podem ser contínuas ou intermitente. Junto com elas pode acontecer aquela sensação de queimação ou comichão ou impersensibilidade, rubor, calor, o inchaço e restrição da mobilidade articular. Nas pessoas idosas, a perda progressiva da cartilagem, dessas extremidades dos ossos, faz com que eles se atritem, sabe, um contra o outro, o que acaba conduzindo àquela dor e à restrição ou à perda da mobilidade muito comum à articulação e causa, tá? A dor dessa osteodistrofia, né, é pior após algumas atividades ou ao final do dia. Pela manhã ou após uma inatividade prolongada, ocorre o quê? Aquela rigidez que pode perdurar por alguns minutos. Dependendo da causa, a artralgia pode afetar apenas uma ou várias articulações e ainda a ser uni ou bilateral também, tá? Mas como que o médico vai diagnosticar as causas, então? O diagnóstico das causas da artralgia nem sempre é fácil, gente, porque muitas condições comuns compartilham sintomas semelhantes. O diagnóstico envolve fazer uma boa coleta de dados médicos e realizar aí um minucioso exame físico. Algumas manobras simiológicas podem ajudar muito a determinar a natureza da artralgia. A tomada de exames laboratoriais, como um hemograma, por exemplo, ou de imagens das articulações por meio da radiografia, da tomografia computadorizada, da ressonância magnética, complementam aí esse diagnóstico. Como que vai tratar, então, essa artralgia? Vai variar muito em função dessa articulação afetada, gente, da gravidade, da lesão, da dor e da causa subjacente. E visa tanto tratar como solucionar essa causa, né, gente? Com aliviar também os sintomas. Algumas artralgias são transitórias, outras não. Os casos mais simples e passageiros podem ser tratados com o repouso da articulação afetada, com analgésico e com aplicação de gelo, até que os sintomas terminem, tá? Os casos mais graves podem exigir uma prescrição de medicamentos específicos ou mesmo uma cirurgia, inclusive para a substituição dessa articulação severamente danificada. Medicações aí como imunossupressores para essa disfunção do sistema imunológico. Os antibióticos, quando há uma infecção, pode ser usado, né, ou descontinuado. Quando há uma reação alérgica, for a causa, óbvio. As injeções de corticoides são um tratamento muito comum para a inflamação das articulações, mas não devem ser repetidas com muita frequência, tá, gente? O manejo sintomático da dor pode incluir exercícios de alongamento, medicamentos de combate e tratamento considerados apropriados para os demais sintomas. Mas tem alguma complicação possível da artralgia? As complicações das artralgias não tratadas dependendo da sua causa podem ser sérias, tá? Incluindo desde deformidades visíveis da articulação até a incapacidade funcional, grangrena e até a amputação do membro. Lembrando, gente, não é para assustar, tá? Pelo amor de Deus, é um vídeo informativo. É sempre importante você dar a sua opinião também, que eu fico super contente quando vocês dão a sua opinião. Eu leio todos os comentários, eu dou coraçãozinho quando não dá para me responder, mas sempre que for possível eu respondo a todos, tá bom? Por isso que é importante você dar a sua opinião, o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Comente aqui embaixo o seu diagnóstico de artralgia. Você já ouviu falar dessas dores nas juntas, né? Ah, eu tenho, gente. Quem é que não tem, né? Até quem não tem diagnóstico reumático tem a dor nas juntas, né? Comente aqui embaixo, tá? Obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever aqui no Atrite. Te vejo lá nas redes sociais, vai lá no grupo do WhatsApp, tá bom? E até o próximo. Atrite reumatoide, muito além da junta. Gente, um beijo no coração, fiquem todos com Deus, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.